A CIDADE NO BRASIL Larguei o cinema? Não. Só tô trabalhando com casamento agora. Casamento? É o que tá pegando agora. Muita gente critica a gente porque a gente filma casamento, essas coisas, eventos, seja o que for. Achando que é fácil, mas não é fácil. Você gosta? É sério. Óbvio. E a gente cai na noite pra esquecer. A balada já acabou. Acabou? Essa já acabou. E qual que é a próxima? Nós somos brega pra caralho! Eu sou brega. Eu não sou brega. Você me lembra muito uma pessoa. É como se eu fosse tipo outra pessoa quando eu tô lá, tá ligado? Você treme na frente dela? Parece que eu tenho 16 anos. Posso te dar um presente pela atenção? São dois curtas que eu fiz. Eu tenho uns amigas que fazem uns vídeos no YouTube muito legais. Quem nunca projetou todos os sonhos numa pessoa que nem conhece? Em outras palavras, quem nunca usou essa perigosa droga chamada amor platônico? Eu, na verdade! Eu vou te ter um presente galo! Perigosa! Eu vou te ter um presente galo!